O Alan chega no meu PV mandando um monte de mensagem, me ligando, e eu só respondei, mano, tem nada de bom pra fazer não? Ele falou assim, não, mano, tem uma notícia boa, eu falei assim, desbucha logo, ele falou assim, não, mano, é na arte de soltar e sai, vai estrear lá na Netflix com o gol da arte de lançamento, eu falei, o quê? Aí ele disse, 6 de agosto, eu falei, o quê? Ele falou assim, demorou, eu vou gravar o vídeo, eu falei, demorou, mano, lança lá que eu vou dar like, vou compartilhar e tudo de bom. Aí, esse foi o resultado, a expectativa do moleque. Ai, eu não sei, galera, mas pelo menos vai vir, e vai vir dublado, é isso que importa, né, é isso que importa. E tomara que seja com o mesmo elenco da primeira temporada, tomara que não mude a voz da Elisabeth, por favor. Realidade. Sempre que um de nós estiver em perigo, todos vão fazer de tudo pra ajudar. Porque somos o sete pecado dos capitais. Mas ainda falta uma outra coisinha pra gente cuidar, não é? Acontece o que acontecer, eu estarei sempre ao seu lado. Reação total! Fala, galera, é Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Nanatsu no Taizai, a terceira temporada na Netflix, que acabou tendo grandes mudanças em relação à dublagem. Então nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Então já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida, e também se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Sem mais ilogas, vamos direto ao vídeo! Porque somos o sete pecado dos capitais! Então, galera, como vocês já viram no começo do vídeo, Nanatsu no Taizai vai estrear na Netflix no dia 6 de agosto. Vai cair lá pra uma sexta-feira, ou seja, estamos perto de ver o nosso anime favorito, Dublado. Mas, como vocês puderam ver, parece que nem o dublador do Meliodas escapou, e ele acabou sendo trocado. Então se liga mais uma vez no trailer. E como vocês puderam ver, essa não é a única mudança. Se mudaram a Elizabeth também, pela segunda vez, a Diane e o próprio King. O King já não dá pra gente ter aquela certeza absoluta, porque no trailer ele só fala é. Mas a Elaine e a Elizabeth estão sendo dubladas por outras dubladoras. Eu confesso que acontecer, eu estarei sempre. O que acontece, galera? A gente tem que manter a postura e a educação? A gente tem sim o direito de reclamar? Já que eu tenho certeza que muitos de vocês não vão curtir essa nova dublagem. Até porque a gente já tinha se acostumado com a primeira versão. E aquela voz que a gente vê no personagem, já digamos que faz parte. Então quando a gente vê essa mudança, não tem como a gente gostar de primeira. Então acontecendo mais uma mudança pela segunda vez, não tem como a gente gostar. Se a gente já estranhou a primeira vez? Ele tem toda a razão. Mas como eu falei pra vocês, a gente tem sim o direito de reclamar, mas tem que manter a postura. Até porque estamos falando de pessoas profissionais que estão ali apenas fazendo o seu trabalho. Vale lembrar que na segunda temporada também teve algumas vozes trocadas, como a da própria Elisabeth. E ela tinha feito até uns stories falando sobre a mudança que aconteceu. Se eu encontrar os stories, eu vou colocar nesse momento. Se eu não encontrar, eu vou pular essa parte. Mas antes de todo mundo aí ficar dando xilique, como eu, o Alan, ou qualquer fã normal vai dar xilique. A gente tem que entender o outro lado da história. Pois a gente tem que pegar a base da primeira mudança. A própria dubladora da Elisabeth, na época quando estava acontecendo a dublagem de Nanatsu no Taizai, ela estava viajando e por isso ela não conseguiu realizar a dublagem. Então existe um tempo que o cliente, a Netflix, quer que seja exibido. Então a dublagem tem que estar pronta naquele prazo. Então se aquela pessoa x não consegue dublar naquele momento, eles vão procurar uma outra pessoa ou até mesmo um outro estúdio. Vale lembrar também que nós estamos no meio de uma pandemia e é bem provável que essa dublagem foi feita em home office. Ou seja, os dubladores dublaram as suas falas em suas casas e enviaram para um estúdio. E também, como eu falei pra vocês, tem a outra possibilidade que mudaram de estúdio completamente e por isso as vozes foram trocadas. Então tem diversos motivos por trás dessa mudança. Eles não iriam fazer isso à toa. Principalmente que a Netflix não é boba e sabe da repercussão que teve na mudança da segunda temporada. Muita gente ficou insatisfeita com a dublagem, não por conta, como eu venho falando pra vocês, por conta dos dubladores em específicos, mas sim pela mudança, já que muita gente está acostumada. Já pensou se está ali na sua casa, vê sua mãe todo dia com aquela voz, seu pai com aquela voz e do outro dia ela não está mais com aquela voz, está com uma voz completamente diferente. Todo mundo vai estranhar. Então é isso que acontece quando tem essa mudança de dublagem. Então a única coisa que eu peço pra vocês, quando vocês forem lá criticar, que vocês sejam educados, até porque nós estamos falando de pessoas profissionais que têm famílias e eles estão ali apenas fazendo o seu trabalho, eles não têm culpa de nada. Então é muito importante que você mantenha a sua educação na hora de reclamar lá pra Netflix, que tem uma área lá onde você pode deixar sua sugestão, reclamação. Então quem sabe eles redublam essa terceira temporada, já que existe essa possibilidade de acontecer uma redublagem. Então eu quero que vocês comentem e deixem sua opinião sobre isso. Agora vamos falar sobre animação, que é uma coisa que já veio tudo no kit, já a animação não tem como defender, ficou ruim pra cacete, até na versão Blu-ray. Mas vai lembrar que a versão Blu-ray não saiu completa lá no Japão. E como o Alan disse no seu vídeo, que vai estar no link aí na descrição do vídeo, ele falou sobre algumas suposições dele. Talvez a Netflix não coloque a terceira temporada completa. E caso isso não aconteça, ela vai colocar os 12 primeiros episódios, já que a versão Blu-ray não saiu completa. Mas lembrando que isso aqui não é confirmado, apenas uma suposição minha e dele. Outra coisa também que como o Alan disse, é muito difícil, é praticamente impossível, que aquela censura saia ou a animação melhore, até porque eles vão utilizar a versão Blu-ray. Então é melhor ressaltar isso aqui, antes que todo mundo assista o primeiro episódio, quando estrear e já perceber que, né, tá tudo diferente. Da animação até a dublagem, É difícil ficar animado em relação a isso. Pensando pelo lado positivo, é mais um anime dublado aqui no Brasil. Mas daquele jeito não é como a gente imaginava ou queria que fosse. Então a terceira temporada vai estrear no dia 6 de agosto, com essa alteração na dublagem, com a animação zoada e tudo mais. Mas fazer o quê? Se a animação na terceira temporada foi trocada de estúdio, foi terceirizada, por que no meio de uma pandemia não poderia acontecer isso com a dublagem? É, pensando por esse lado, não tinha nem pensado isso na época. Mas é fazer o quê? Deixa o seu like aí nesse vídeo, se você gostou, e das informações, e também se inscreva no canal, se você for novo, e também deixe a sua opinião. Vamos debater, vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!